Dê só uma olhada nessas vacas com buracos na barriga, onde pessoas colocam suas mãos. Recentemente, algumas dessas imagens que impressionaram muita gente começaram a viralizar na internet e quase ninguém entendeu do que se tratava. Realmente é algo bem curioso e diferente do que as pessoas estão acostumadas, mas o motivo para fazerem esses buracos nas vacas é inacreditável e polêmico, e nós vamos entender tudo isso agora. A tecnologia vem evoluindo cada vez mais em várias áreas, e para isso alguns experimentos precisam ser feitos. E esses buracos nas vacas é um deles. Embora os animais não pareçam se importar muito com os enormes buracos em suas barrigas, não há como negar que a ideia é um tanto quanto diferente e até assustadora para alguns, além de despertar certa preocupação em relação ao bem-estar dos bovinos. Afinal, os estômagos ficam expostos e as aberturas são grandes o suficiente para que um braço inteiro de um adulto seja introduzido. A fistulação é uma técnica mundialmente conhecida que constantemente é alvo de crítica por parte dos defensores dos animais, que frequentemente lançam petições para o fim dessa técnica em pesquisas agropecuárias. A técnica consiste em deixar exposta uma parte do sistema digestório de um animal, geralmente bovinos e ovinos, através de aberturas feitas na pele até o órgão que se deseja observar. Após a abertura do local, é colocado um tubo para que a abertura fique vedada e seja possível ter acesso ao sistema digestório. No pós-operatório, é importante o uso de antibióticos e a limpeza deve ser diária, a fim de evitar qualquer infecção. Vale destacar que esse procedimento é feito com o uso de anestesia, sem causar dor ao animal. Essa técnica é utilizada para experimentos onde se deseja observar o funcionamento do sistema digestório desses animais e obter líquido ruminal. A Embrapa realiza diversos experimentos com animais fistulados, e destaca que além dos estudos de fisiologia e metabolismo, os animais fistulados são utilizados em pesquisas para desenvolvimento de estratégias para mitigação do metano entérico e observação de amostras para estudo de micro-organismos do rumen, que podem ter papel na obtenção de enzimas para a produção de etanol, sendo, portanto, estudos importantes para o desenvolvimento agropecuário. Além disso, o estudo de comportamento do sistema digestório permite que seja ajustada a dieta de um animal e que situações de estresse sejam notados. A partir daí, é possível melhorar sua produtividade e reprodução. Geralmente, não há variação fisiológica do animal. Entretanto, algumas complicações já foram relatadas em virtude da fistulação. Dentre as complicações, pode ser destacado o vazamento do conteúdo do rumen, levando, consequentemente, à desidratação e desnutrição do animal fistulado. A indústria da carne procura constantemente inovar técnicas para estimular a produtividade dos animais. Mas, por vezes, os métodos utilizados podem provocar fortes ondas de crítica, principalmente vindas de grupos e movimentos que lutam pelos direitos dos animais. E isso é exatamente o que acontece no caso dessas vacas fistuladas. As imagens geraram revolta em vários grupos que começaram a denunciar essa prática. Porém, pelo menos por enquanto, ela ainda é utilizada. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então, por favor, não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários a sua opinião. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 300 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!